Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma vídeo aula de Autodesk Inventor 2014. Pessoal, eu vou trazendo aos poucos as novidades, ok? Sobre a versão 2014, algumas são bem úteis, ok? Na parte de criação de montagens, na parte de esboço e hoje eu vou falar uma das novidades mais gritantes na parte de esboço, é o comando de slot, ok? Mais propriamente dito como uma ranhura ou um espaçamento, né? Traduzindo a palavra slot do inglês, seria mais ou menos isso. Bom, primeira coisa, eu abro aqui uma peça, até aqui então não teve nenhuma diferença, então eu vou abrir aqui um arquivo IPT, ok? O sistema de menu Ribbon manteve-se o mesmo, ok? Estou utilizando a versão no inglês. Então, para começar esse meu esboço, eu vou clicar aqui, Create Sketch, ok? Vou trabalhar com o meu plano de criação ZX, ok? E aqui agora dentro do meu processo de desenho, entrou um ícone novo, chamado slot. Tem o processo de centro a centro, ou por limites exteriores, centro e ponto, três pontos e um arco, ou centro, ponto e arco. Bom, eu vou fazer alguns esboços aqui, mas sem aplicação no 3D por enquanto, depois eu já levo para o 3D. Então, o primeiro item aqui, Center to Center, que é o slot, olha que legal. Eu vou clicar num ponto de referência, que seja o 00 ou que seja qualquer ponto da minha tela, ok? Eu vou dar distância em relação ao centro a centro, eu posso digitar essa medida ou posicionar com o meu mouse. Como o Inventor é paramétrico, eu posso depois editar isso, ok? Não se esqueçam. Então, eu vou digitar aqui, ó, 26, dou um Enter. De centro a centro ele vai ter 26 e agora ele está pedindo para mim exatamente o diâmetro desse círculo, ok? Se eu colocar aqui, pessoal, a medida, por exemplo, de 10, ele vai ter um círculo com um diâmetro de 10. Ah, mas se eu medir aqui ele vai dar 5. Sim, é o raio do seu círculo, ok? Então, esse é o primeiro slot que nós podemos executar. Bom, o segundo slot, na verdade, ele é por limites. Ao invés de ser centro a centro, eu pego a limitância lateral esquerda e a limitância da lateral direita. Então, eu quero que no total esse meu slot tenha 30, ok? Quando eu puxo o mouse, ele já traz para mim de novo o diâmetro desse meu círculo. Agora eu vou colocar 8. Então, percebam que a minha cota não está mais centro a centro e sim nas partes externas desse slot. E o meu diâmetro novamente já está aparecendo, ok? O terceiro método é como se fosse uma simetria, um ponto central, ok? Eu vou abrir aqui a minha cota, lembrando que eu vou abrir, por exemplo, 15 para a direita, ele está representando 15 para a minha esquerda também. Eu vou colocar aqui, 15, e percebam que ele está fazendo como se fosse uma simetria, né? Tanto para o lado, tanto para o outro. E aqui eu ponho o meu diâmetro. Digitar aqui 14, ok? E ele já representou também do centro desse meu slot até o centro do primeiro círculo, ok? E depois o diâmetro. O lado esquerdo é exatamente a mesma coisa, ok? Bom, quarto item são três pontos, ok? E um arco. Nesse caso, eu vou habilitar o primeiro ponto e o segundo ponto é o comprimento, ok? Total para esse meu arco. Ah, mas você não colocou o raio. Não, o raio eu vou colocar agora. Por exemplo, eu vou colocar 50 e eu vou abrir aqui o meu raio. Então, quanto maior o meu raio, mais baixo será esse meu slot. Quanto menor o meu raio, mais alto fica o meu slot. Eu vou ponderar aqui, vou colocar um raio de 30, ok? E o diâmetro para esse meu slot, eu vou colocar aqui 6, ok? Então, eu tenho exatamente a dimensão, que é o comprimento, não seria o comprimento de arco, mas seria sim as extremidades de centro a centro. Depois, o diâmetro desse meu arco e exatamente o diâmetro depois do meu slot, ok? E por último, para finalizar o processo, eu tenho center.arc, que é o seguinte, eu dou um clique para simbolizar o centro desse meu arco. ele vai abrir uma circunferência. Esse raio, na verdade, é exatamente o raio do arco. Eu vou colocar aqui 40 e aonde eu começo, aonde eu clico, ele vai mostrar para mim um segmento, ok? Então, eu vou colocar de 67 até o meu processo de arco e ele cria para mim esse slot com 67 graus, ok? Quando eu confirmo aqui a medida, por exemplo, eu vou colocar 8, ele já me traz exatamente as duas dimensões, ok? Outra informação também, eu posso habilitar do centro, ok? Eu vou começar aqui com um raio de 60, eu vou apertar o tab, ele vai mudar lá para o ângulo, ok? Isso é uma técnica já mais fácil para se trabalhar, eu vou por 135, ok? E eu vou abrir esse arco aqui com 90 graus. Pronto. E agora eu coloco o meu diâmetro, ok? Deixa eu colocar aqui 10. Eu acho que esse processo fica bem mais fácil. E percebam pelo fato de ter preenchido todas as cotas, ele já apresentou para mim aqui para eu alterar. Se eu quiser alterar aqui, é só clicar em cima de qualquer cota duas vezes, escrever aqui 140, ele já ajusta. Escrever aqui 110, ele também já ajusta, ok? As outras cotas também são todas editáveis, se eu quero de centro a centro com 22, ele já ajustou. E se eu quero trocar o diâmetro para, por exemplo, 6, ele também já ajustou. Inicialmente, assim no 2D, não tem tanto stress, né? E quando eu transformo isso em 3D? Então, olha só. Eu vou executar aqui uma caixa, qualquer ferramenta, vou colocar aqui 20 por 15, ok? E vou fazer aqui uma extrusão de 6. Beleza. Não vou trabalhar muito com esse sólido, vou criar um sketch nessa face, ok? Vou criar um slot desse ponto de referência com aproximadamente 15, ok? E eu vou abrir aqui o diâmetro com 3.5. Ah, professor, mas o seu slot está quase saindo da peça. Eu posso posicionar aqui, vindo com cotas, a distância de centro. Em vez de ser 3mm, eu quero 2. Ele vai se posicionar. Não é mais 2, é 2,5. Tudo bem, aí você vai acertando o seu slot. E você também pode alterar as dimensões, propriamente dito, do componente, ok? E aí você vai acertando e configurando as suas medidas. Bom, depois de ter feito o seu sketch, você pode aplicar os comandos, tanto de extrusão, ok? Para essa peça ficar com um ressalto, ou até mesmo o processo de corte, ok? E eliminando esse seu material, ficando aí vazado, ok? Funciona com o revolver? Funciona com o revolver, sem nenhum problema. Então, deixa eu só fazer aqui, ó. Vou cortar esse material, fazer um cut, ok? Já está cortado, ok? Vou eliminar esse meu processo de extrusão, vou abrir um novo sketch e vou desenhar um slot e fazer um revolver. Então, para fazer o revolver, eu vou fazer esse aqui, ó. Primeiro ponto, segundo ponto, eu vou dar um arco aqui e vou dar um diâmetro. Vou trazer uma linha de referência somente para o revolver, ok? Vou finalizar o sketch e olha só, habilito o comando, seleciono a minha peça base e seleciono agora o meu eixo. Ele já executa para mim o revolver com o comando slot. Então, assim, independente do que você deseja executar, o inventor vai deixar você habilitar porque é um sketch normal, ok? Tanto o revolver, tanto ali a parte de extrusão para você cortar, colocar material e assim por diante. Beleza, galera? Mais uma dica nova aí para vocês. Recadinhos de hoje, pessoal. Clica aí no gostei, compartilha, ok? E assim eu vou poder dedicar mais tempo a vocês em relação aos vídeos, ok? Deixe os seus comentários também que é muito importante e é isso aí. Eu vou encerrando a transmissão, beleza? Quero deixar o meu forte abraço, muito obrigado a todos e fui!